Música Enquanto muitos se preocupam com a falha de Céânias, ou mesmo com um vulcão cumbre nas Ilhas Canárias que pode trazer um tsunami à América do Sul, vocês estão enganados. Existe algo muito pior, algo que não é muito divulgado, vou mostrar na fonte. Não se trata de propagar o pânico, entretanto, análise de riscos a partir de fontes científicas admite a possibilidade remota de um tsunami atingir o nordeste do Brasil e particularmente o Rio Grande do Norte. Esse último sismo de 6.9 que tivemos perto de Fernando de Noronha, um sismo de 6.9, se tivesse sido de 7.9, já teríamos possivelmente um grande tsunami. As pessoas não conhecem a falha de Samambaia, a maior falha geológica do Brasil. Está localizada no Rio Grande do Norte, tem 38 quilômetros de comprimento por cerca de 4 quilômetros de largura e atravessa os municípios de Parazinho, João Câmara, Poço Branco e Bento Fernandes. Sua profundidade varia entre 1 e 9 quilômetros. Próximo a ela se encontra a falha geológica de Poço Branco, que apesar de ser bem menor, também contribui por alguns tremores naquela região. É por isso que a falha de Samambaia é algo muito preocupante. E acredite, esses sismos como vimos na Bahia, ou esse de 6.9 em Fernando de Noronha, tem total ligação com a falha de Samambaia. Existem muitos estudos científicos que levam à grande preocupação desse local. Desde julho desse ano, foram registrados 4 tremores de baixa intensidade com magnitude inferior a 2 na escala rítmica. Isso tudo na região próxima à falha de Samambaia. Isso por si só já prova que a falha de Samambaia está ativa. Isso é muito pior do que a falha de São Andrés. E vou um pouco além. A fonte da matéria diz que os governos devem tomar muitas providências quanto a esse local. As atividades sísmicas ao redor da falha de Samambaia são constantes e em alguns casos podem causar tremores de magnitude elevada, como o que aconteceu no município de João Câmara, no Rio Grande do Norte, em 1986. Estamos falando de sismos acima de 5.0. Foram cerca de 3 mil abalos em 4 meses. Isso nos anos de 1986. O abalo de 5.1 foi o maior já registrado no Estado e o maior do Brasil em termos de impacto social. Não se trata de propagar o pânico. Entretanto, a análise de risco, a partir de fontes científicas, admite a possibilidade remota de um tsunami atingir o nordeste do Brasil e, particularmente, o Rio Grande do Norte. Vós não podeis imaginar quantos sofrimentos virão para vós. Sabei que das águas profundas do oceano que banha o vosso Brasil virá aquele que trairá sofrimento e dor. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas regiões. Os homens sábios desconhecem. O céu nos chama, convida e convoca, a orar intensamente pelo povo do Brasil, porque a dor, chega a este país fazendo-o lamentar. O Brasil sofrerá ao extremo, sendo vítima do próprio homem, com seu coração de pedra, seu descuido e sua confusão, atraindo a dor sobre seu povo, manchando de sangue. Além disso, padecerá de efervescência social, diante da carência moral, e alimentar. Os embates da natureza, buscarão despertar as criaturas, para que voltem a Jesus Cristo. Tanto assim, que os elementos se levantarão contra o homem, açoitando-o, porque desconhecem o homem. Seu solo não será tão firme, se estremecerá fortemente, e um acontecimento lamentável, o surpreenderá, fazendo com que a dor volte a este país.